Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o tema é polêmico. Pão engorda mesmo? Ficou curioso? Vem comigo! Antes de qualquer coisa, você já sabe, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma dica, comenta aqui e vamos trocar nossas informações. Vamos lá, vamos à pergunta que não quer calar, polêmiquíssima. Pão engorda? Gente, nada, nada isolado engorda. Tudo na nossa vida é um somatório. A gente tem uma conta, vamos assim dizer, que a gente distribui o que você come versus o que você gasta. Então existe um balanço energético que tem que ser feito. Pessoas que praticam atividade física, que trabalham em atividades mais pesadas, que se exercitam mais, geralmente podem comer mais porque elas têm muito gasto. Então, metabolicamente falando, é mais fácil a gente trabalhar com um teor energético maior. Pessoas que trabalham sentadinhas o dia todo, que não se mexe, não praticam atividade física, já vai para casa, se joga no sofá. Essas pessoas têm o gasto energético baixíssimo, ou seja, a gente tem que dar uma apertada mais no que a pessoa come porque senão realmente fica difícil perder peso. Mas nenhum alimento isolado, ele tem poder de te engordar, de te emagrecer. Às vezes a pessoa me pergunta, eu posso comer isso que isso engorda? Eu posso comer aquilo que isso engorda? Isso é muito relativo mesmo. Depende muito do balanço total. Por exemplo, o brigadeiro engorda? Depende. Depende do que você comeu no resto daquele dia. Dependendo de como foi a distribuição, o brigadeiro pode não te engordar. O mesmo vale para o pão. O problema do pão é que o pão tem alto índice glicêmico, ou seja, a taxa de açúcar que é absorvida nele é muito alta. Mesmo o pão salgado tem muito açúcar, ele vira açúcar no nosso sangue. Açúcar não necessariamente tem sabor doce. A gente às vezes pensa em açúcar pensando no bolo, no chocolate. Doce é açúcar que a gente bota no café. Mas o açúcar pode ser salgado. A gente chama de carboidrato. É o açúcar que você comeu, passou daqui para baixo, vira açúcar. O problema do pão é que ele tem uma absorção muito rápida. Então logo vai te dar fome, vai te dar vontade de beliscar. Esse pico de açúcar muito alto no sangue dá trabalho para o corpo organizar. Então é aí que moram os controvérsios. Mas com o acompanhamento nutricional certo, se o pão realmente for uma coisa que faz sentido, que você quer muito, que você faz questão, é possível trabalhar com ele. Eu já falei em outros vídeos que às vezes as pessoas fazem trocas que não fazem sentido. Como assim? Trocar um pão por uma tapioca vale a pena? Depende. Depende do tamanho da tapioca e da proposta do trabalho. Se a proposta é trabalhar com uma desinflamação do organismo, às vezes vale tirar o glúten ou reduzir momentaneamente. Nós não estamos falando que vale cortar glúten para todo mundo. Mas vale fazer um trabalho de adaptação, de transformação e desinflamação intestinal. Depende do trabalho que está sendo feito. Depende de quanto de energia você precisa. Agora, trocar um pão francês por uma tapioca desse tamanho, dificilmente compensa. Às vezes você está consumindo muito mais açúcar realmente do que deveria. Por isso fica de olho. A segunda coisa é que depende muito com o que esse pão é recheado. Às vezes colocar margarina, por exemplo, que não é uma substância nada legal para o nosso corpo, é uma péssima colaboração aí que a gente está tendo nessa refeição. Então qual é o segredo, Marana? Vá ao nutricionista. O nutricionista vai te ajudar prescrevendo a alimentação ideal para você, trabalhando dentro da sua necessidade, se você tem necessidade de desinflamar ou não, de promover a saciedade ou não, de estimular o metabolismo ou não. Quem é você? O que você precisa? O seu nutricionista, um bom nutricionista, vai organizar essa estrutura para você. O que você realmente precisa, de que maneira você realmente precisa. E aí dá para trabalhar com aquelas coisas que te fazem muita falta. O que não dá é para comer pão no café da manhã, no almoço e na janta. O que às vezes acontece com muitas pessoas. E outro problema que a gente tem é que algumas pessoas trocam pão por creme crack. Outra troca que não vale a pena. O biscoito de água e sal, ele é riquíssimo em açúcar também e geralmente alimenta muito menos ainda do que o pão. Então se você deixou de comer um pão, para comer isso eu já falei, deixou de comer um pão, para comer quatro biscoitinhos, é a mesma coisa caloricamente falando. A fome aqui fica maior. Então fica atento, vá ao nutricionista e procure uma orientação adequada, que eu tenho certeza que dá para trabalhar dentro daquilo que realmente te faz falta. Você só precisa aprender a comer. Então lembra, não é que pão engorda, é a soma de todos os fatores, assim como com qualquer alimento, que vai realmente trabalhar se você vai engordar ou se vai emagrecer, tá bom? Beijo enorme para vocês e eu espero vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece do meu joinha. Beijo, gente. Tchau, tchau.